o pessoal tudo bem com vocês espero que sim então vamos fazer mais um passo a passo utilizando muita reciclagem dessa vez agora vamos usar essas garrafas aqui ó produto de limpeza papelão e vocês vão ver aí o que eu vou usar tá bom então vamos fazer mais bichinho é vaso ok então vamos lá vamos usar só essa parte aqui ó é só essa parte aqui então vamos marcar ó que eu vou marcar vou usar isso aqui aí aqui a gente dá só o pique o restante com a tesoura ó ó pessoal fica assim aí com a tampa ó vamos tampar essa aqui de novo e vamos precisar aqui ó de 18 cm de papelão certo 19 no caso vamos fazer um pouco aqui ó que fique centralizado bem no meio aí com essa fita aqui ó nós vamos prender esse rolinho de papelão fica assim ó agora com arame aqui ó nós vamos fortalecer mais aqui ó ó ó pessoal agora com esse ferrinho aqui ó de grado de geladeira vamos entortar ele ao meio para fazer o pescoço do nosso bicho que a gente queira fazer agora tá bom e prender ele aqui ó pessoal no caso eu decidi fazer três tá bom uma faca uma vaquinha um porco e um sapo ok então já adiantei aqui ó o da vaquinha vai ser em forma de uma gota e o sapo e o porquinho vai ser só duas bolinhas redondas mesmo vai fazer isso é só encaixar ó ó pessoal com a fita crepe a gente vai só prendendo aqui no pescoço só para ficar mais resistente isso aqui a gente vai fazendo as três pessoal agora vamos fazer agora nata de cimento com esse tecido aqui ó que esses paninhos que a gente compra para limpar móveis que é descartável tá bom ele é fino em qualquer mercado tem para vender dele eu vou usar um pote desse aqui ó só de cimento não tem areia só cimento ok eu vou usar água e cola ó pessoal fica assim ó 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 assim tá bom vamos aguardar até amanhã ele secar para a gente começar a modelar já secou aqui as peças tá bom aí eu vi essa massa aqui que já tem a receita dela aqui no nosso canal o passo a passo e agora vamos começar a colocar massa vamos merecer todas as peças e vocês me acompanhar aí ó pessoal é assim vamos só preencher fazer o preenchimento logo de massa tá bom esperar secar e isso vou fazer essas duas peças aqui também eu só volto a gente modelar o rosto mesmo nossos bichinhos eu voltei só para mostrar vocês como ficava ele todo preenchido com massa tá bom e que também quero agradecer a uma seguidora nossa aqui amanda que presente o nosso canal com essas estecas aqui e realmente chegou na hora boa muito obrigado amanda e que deus te abençoe grandemente então pessoal vamos usar essa esteca aqui ó para fazer a marcação aqui ó me dê aqui a perninha do do dos bichinhos tá bom e isso foi dentro de todos agora sim a espera espera secar por 24 horas para a gente começar a modelar tá bom é só dar uma secadinha ó nossos bichos certo vamos a mesma massa para modelar nós temos aqui no canal mais uma vez vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e eu peço mais uma vez que vocês não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que chegue as pessoas que gostam desse trabalho tá bom que elas vocês possam fazer para vender ou então para uso próprio então começa agora modelar com essa aqui pelos e aí e aí e e aí e e aí 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 o pessoal já modelei aqui os rostos bichinho agora vamos dar acabamento certo essas beiradinha aqui ó onde falta massa a gente vai colocando e aí é só para fazer uma cobrinha leão um e dando acabamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazer isso nesse aqui nos outro e volto já já pronto pessoal já de aqui acabamento por dentro certa borda também e agora vamos fazer com rabinho Faz assim ó, uma minhoquinha Só no porquinho e na vaca Aí aqui no pé ó Aí já faz assim cobrinha E vai encaixando aqui E vai encaixando aqui Pronto pessoal agora vamos esperar essas peças secar por 24 horas na sombra Tá bom? Aí quando eu voltar já vou voltar com elas lixadas E impermeabilizadas pra gente pintar Até amanhã Pessoal secou agora vamos pintar Vou pintar aqui com tinta de tecido E tinta parte de zanato também Eu já pintei de tinta branca Essa tinta aqui pra parede, certo? Lixei com lixa fina Ok? E vocês vão me acompanhando aí E eles ficaram De tamanho Ficaram com 47 centímetros Cada um E vocês também ó Aquela tampinha que ficou lá embaixo Pra vocês fazerem o furo da drenagem Agora vamos começar a pintar aqui Vou fazer aqui a marcação do olho com essa caneta E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.